Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre o dia D, né? Até a mesma letra começa o nome dele, o dia D da definição se o Deverson será ou não um jogador do Grêmio. Isso acontece hoje. Outra, né? O Grêmio teve aí o interesse no Nahuel Bustos, que é um centroavante que tá no Tagéres, mas ao mesmo tempo já tem um descarte aí por parte de fontes que nós consultamos pela manhã. E teve um meia sendo oferecido ao Grêmio, é o Juan Quinteiro, que tá jogando lá no Racing da Argentina e tá na reserva da seleção argentina lá na Copa América. Mas eu quero falar sobre tudo isso e focar nessa situação do Deverson. Hoje o Grêmio dirá se o Deverson será ou não jogador do clube a partir de agora. Vamos falar tudo isso depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Zappay porque tu precisa regularizar toda a situação aí do teu veículo, né? Teu veículo, seja ele carro, moto, caminhão, ônibus. Primeiramente, vai aqui na descrição do vídeo, tu clica nesse link, aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zappay e tu vai, a partir daí, regularizar a situação do teu carro, tá? Por exemplo, se tu tá com um problema aí pra parcelar o teu licenciamento, tu pode parcelar ele. Tu pode usar e deve usar o cupom BAGÉ20. O cupom BAGÉ20 vai te dar 20% na negociação ali, vai te reduzir as tuas taxas de cartão. Então não perde tempo, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay até porque se tu tem problema de licenciamento, emplacamento, resolve tudo com a Zappay. Bom, vamos lá. Hoje pela manhã, no Futebol Alegria do Grêmio, o repórter Diogo Rossi conseguiu uma informação muito quente em que hoje será definida a situação do Deverson. A gente sabe que o Grêmio já fechou salários, aí tinha um pedido mais alto do Cuiabá, agora o presidente lá, Cristiano Dresch, aceitaria um valor próximo aí dos 5 milhões de reais pra liberar o Deverson pra jogar no Grêmio imediatamente. Só que a partir daí surgiu um outro entrave que seria uma exigência do Deverson ou dos seus empresários na questão de salário ou de luvas. E, bom, essa fonte garantiu pro Diogo Rossi o seguinte, hoje vai ser definido ser pra bem ou pra ruim. Ou hoje o Grêmio desiste do Deverson, ou hoje o Grêmio comunica que definiu o acerto com o Deverson. De hoje não passa. Foi o que disse essa fonte. é uma fonte muito quente de Grêmio e convenhamos, né, numa boa. Vocês sabem que eu não sou fã do Deverson, mas acredito que ele chegando, ele é um fazedor de gols e ele ajudaria o Grêmio. Por outro lado, se a gente olhar só no aspecto assim, peraí, o Grêmio não tá conseguindo tirar o Deverson e um jogador que tá lá no Cuiabá. Peraí, o Grêmio tá no Libertadores da América. Então hoje tem essa definição. Vai ou racha hoje com o Deverson. Bom, a situação envolvendo o Nahuel Bustos, que é um centroavante que tá no Tagérez de Córdoba, jogou aqui no Brasil já com a camisa de São Paulo. O Diogo Rossi conseguiu conversar com o presidente lá do Tagérez de Córdoba, da Argentina. E o presidente confirmou realmente que o Grêmio foi atrás. Só que ao mesmo tempo, o Grêmio foi atrás de buscar a informação desse jogador pra ter uma precaução caso não conseguisse definir a contratação do Deverson. Então, neste momento, desligar ali que estavam me ligando, neste momento, o Grêmio tem uma situação muito bem encaminhada pra definir a contratação do Deverson. Então, por isso esses detalhes que faltam hoje. Então, naturalmente, o Grêmio buscou, fez a sondagem, mas o que me disseram hoje pela manhã foi o seguinte, esquece, o Grêmio não tem nada, o Grêmio buscou a sondagem, mas o Grêmio não vai fazer proposta pelo Nahuel Bustos. O foco do Grêmio é o Deverson. Aí, o Marcos Souza tem uma informação de que o Juan Quinteiro, 31 anos, né? Aquele que tá sempre meio gordinho, mas que joga muita bola, foi campeão de Libertadores, inclusive com o River Plate, é jogador da seleção argentina na Copa América, embora seja reserva, ele teria sido oferecido pra o Grêmio. É um jogador caro, de 31 anos, e que tem um contrato que vai até 2026. O Nahuel Bustos, por exemplo, do Tagéres, o Grêmio descobriu que ele tem, além dos 25 anos, ele é um jogador mais acessível, porque o contrato terminava também no ano de 2025. Mas é um jogador que não virá pra o Grêmio, assim como o Juan Quinteiro. E eu vou explicar o porquê. O jogador que vem pra ser a alternativa ao Cristaldo é o Vina. O Grêmio não vai gastar com o Vina. O Vina consegue a liberação lá, como já foi sinalizado de forma positiva pelo Clube do Mundo Árabe. Ele já tem salário acertado com o Grêmio, que seria um salário menor do que quando ele saiu daqui pra jogar no Mundo Árabe. E o Vina vai ser a alternativa pro Cristaldo. Então não tem, o Quinteiro não foi o Grêmio que buscou. Foi alguém, algum empresário que o ofereceu pra jogar no Grêmio. E a questão do Nahuel Bustos, ela cai por terra porque o Grêmio chegou à situação de que seriam valores exorbitantes pra um momento do Grêmio. E aí, hoje, tem a definição. Daverson chega ou não vem mais. Mas a definição será nessa quarta-feira. eu espero que o Grêmio consiga trazer o Daverson, já que tá com dificuldade de outros centroavantes, mas que consiga trazer o Daverson dentro de uma realidade do Grêmio. Sem tantas exigências assim por parte ou do Cuiabá ou do próprio jogador. Mas eu quero saber o que tu pensa. Te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho pra receber as notificações. Hoje, sete da noite, eu vou estar ao vivo lá com o meu amigo Duda Garbi participando de um assado ao vivo. Espero que seja assado mesmo, não aquela carne mal passada que o Duda monta lá. Sete da noite, lá no canal do Duda Garbi. Até daqui a pouco.